Questão número 1. Qual a idade que uma pessoa deve ter para se habilitar nas categorias D e E? Letra A, 21 anos. Letra B, 17 anos. Letra C, 18 anos. Letra D, 19 anos. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A, 21 anos. Então, vamos voltar um pouco para a questão. E vamos marcar a alternativa A, que é a alternativa correta, para quem quer se habilitar nas categorias D e E. Esta é a idade, 21 anos. Próxima questão. Questão 2. Qual a categoria da CNH utilizada para dirigir veículos de passageiros com capacidade acima de 8 lugares, sem contar o condutor? Letra A. A categoria A. Letra B. Categoria B. Letra C. Categoria C. E letra D. Categoria D. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. A categoria D. Vamos voltar a questão para... Lemos de novo a questão. Qual a categoria da CNH utilizada para dirigir veículos de passageiros com capacidade acima de 8 lugares, sem contar o condutor? A alternativa D é a alternativa correta. Próxima questão. Questão 3. Em relação ao novo modelo de carteira de habilitação, letra A. A tem validade de acordo com o exame de sanidade física e mental. Letra B. Pode o motorista portar uma cópia autenticada. Letra C. Deve ser renovada a cada 10 anos. E letra D. Deve ser renovada a cada ano. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Tem validade de acordo com o exame de sanidade físico e mental. Então, vamos voltar à questão e vamos repeti-la para memorizar melhor. Em relação ao novo modelo de carteira de habilitação, a resposta correta é a letra A. Tem validade de acordo com o exame de sanidade física e mental. Vamos à próxima questão. Questão 4. São documentos exigidos para fazer a transferência do veículo? Letra A. CRV, RG e comprovante de residência. Letra B. CRV e CNH. Letra C. Seguro obrigatório e DUT. Letra D. Carteira de habilitação e autorização do proprietário. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. CRV, RG e comprovante de residência. São documentos exigidos para fazer a transferência do veículo CRV, RG e comprovante de residência. Vamos à próxima questão. Questão 5. Quando no trânsito existe uma placa de regulamentação permitindo o estacionamento, você entende que é permitido estacionar. Adicionar letra A dentro do espaço permitido até 50 centímetros de distância do passeio, distante do passeio. Letra B a 10 metros da placa. Letra C a mais de 8 metros do alinhamento da via transversal. E letra D antes da placa. Veja a questão e analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Dentro do espaço permitido em até 50 centímetros distante do passeio. Vamos voltar à questão e marcar a letra A. Quando no trânsito existe uma placa de regulamentação permitindo o estacionamento, você entende que é permitido estacionar. Letra A. Dentro do espaço permitido até 50 centímetros de distância do passeio. Estou repetindo as questões e as alternativas corretas. Para melhor gravar essas questões. Porque essas questões são as que mais caem nos simulados. Aliás, nas provas do DETRAN. Vamos à próxima questão. Questão 6. Conforme o Código de Trânsito, como se classificam as vias rurais? Letra A. Arterial e rápida e rodovias. Letra B. Vias de trânsito rápido, arteriais, coleturas e locais. Letra C. Rodovias e estradas. E letra D. Vicinais, expressas e preferenciais. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Rodovias e estradas. Vamos marcar então a letra C. Rodovias e estradas. Que é conforme o Código de Trânsito, se classificam as vias rurais. Veja que são as vias rurais. Não é a urbana. São somente as vias rurais. Então se classificam em rodovias e estradas. Vamos à próxima questão. A alternativa correta é a letra C. De 90 km horário. Então vamos marcar a letra C. Vamos repetir a questão. Qual a velocidade que o ônibus pode desenvolver em uma rodovia sem sinalização? Veja que está falando sobre o ônibus. Um ônibus. E sem sinalização. Então vamos marcar a letra C, que é a alternativa correta. 90 km horário. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma placa de sinalização de trânsito com o formato circular, cores vermelha, branca e preta, são de Letra A, regulamentação Letra B, advertência Letra C, indicação E letra D, e letra D, educativa Veja a questão e marque uma das alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra A, regulamentação Então vamos marcar a letra A Uma placa de sinalização de trânsito com o formato circular A placa de regulamentação tem o formato circular E as cores são vermelha, branca e preta Vamos à próxima questão Questão 9. Quando o condutor desobedece a uma placa de regulamentação no trânsito Estará cometendo Letra A, multa Letra B, infração de trânsito Letra C, notificação E letra D, penalidade A alternativa correta é a letra Letra B, infração de trânsito Então vamos marcar a letra B Quando o condutor desobedece a uma placa de regulamentação No trânsito estará cometendo letra B, infração de trânsito Veja que é uma placa de regulamentação Não é que se fosse uma placa de advertência Ou de sinalização Não estava cometendo infração Mas como é uma placa de regulamentação Então é uma infração de trânsito Vamos à próxima questão Questão 10. Veja a questão E marque uma das alternativas A alternativa correta é a letra Letra C, 15 dias Então vamos marcar a letra C Vamos repetir a questão para memorizá-la melhor Quando o proprietário do veículo empresta seu carro Alguém e este condutor comenta uma infração de trânsito Qual o prazo mínimo Qual o prazo mínimo Que o proprietário tem para informar o DETRAN Quem estava na direção do veículo Então letra C, 15 dias Vamos à próxima questão A alternativa correta é a letra C É a letra C, 30 dias Então vamos voltar à questão A alternativa correta é a letra C 30 dias Então por que não marcar a letra B Um mês Porque um mês Não significa 30 dias Tem mês de 28 dias E tem mês de 31 dias Mas o prazo É De 30 dias Esta é a razão de não marcar a letra B Vamos à próxima questão Questão 12 Se um veículo transitar nas vias públicas Produzir ruídos excedentes Devido à instalação de silenciadores inadequados Estará sujeito a Letra A, multa Letra B, multa e remoção do veículo Letra C, multa e retenção do veículo Letra D, multa e suspensão do direito de dirigir Veja a questão Analise as alternativas e marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra C Multa e retenção do veículo Então vamos voltar à questão E vamos marcar A letra Se Que é a alternativa correta Se um veículo ao transitar nas vias públicas Produzir ruídos excedentes São ruídos excedentes Devido à instalação de silenciadores inadequados Está devido aos silenciadores inadequados Então estará sujeito a Multa e retenção do veículo Então a alternativa C Vamos à próxima questão Questão 13 Quais as principais fontes de emissão de poluentes nas grandes cidades Letra A, extração do petróleo Letra B, queima de combustíveis e fósseis Letra C, os veículos e as indústrias E letra D, mineração Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra C Os veículos e as indústrias Então vamos marcar a letra C Vamos voltar à questão Vamos marcar a letra C Que é a alternativa correta Os veículos e as indústrias São as principais fontes de emissão de poluentes nas grandes cidades Vamos à próxima questão Questão 14 Qual o programa instituído pelo CONAMA Que regulamenta os níveis de poluição produzidas por veículos automotores Letra A, projeto JARI Letra B, ECO 92 Letra C Proconve E letra D, Carta da Terra Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra C Proconve Então vamos marcar a letra C Proconve 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 É o programa instituído pelo CONAMA Que regulamenta os níveis de poluição produzidas por veículos automotores Ele vai regulamentar o nível de poluição produzido pelos veículos automotores Então a letra C, Proconve Vamos à próxima questão Questão 15 Dirigir defensivamente significa evitar acidentes Apesar das situações adversas Quando ocorre um acidente As estatísticas mostram que a maior parte da culpa recai sobre Letra A O veículo Letra B O condutor Letra C Situações adversas E letra D As vias Veja a questão E marque uma das alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra B O condutor Então vamos marcar a letra B A alternativa correta O condutor é o principal É o principal causador de acidentes Quando ocorre um acidente As estatísticas mostram Que a maior parte da culpa recai sobre o condutor Então vamos à próxima questão Questão 16 As estatísticas mostram que uma das principais causas Ou principal causa de acidentes É o uso de bebidas alcoólicas Ao dirigir de acordo com a nova lei Que regulamenta este assunto Se o condutor fizer uso de álcool Ao dirigir está sujeito a Letra A Multa suspensão do direito de dirigir Recolhimento da CNH E sujeito a prisão do condutor Letra B Multa e retenção do veículo apenas Letra C Multa Letra D Multa e prisão do condutor apenas Veja a questão Querendo pode pausar o vídeo Pois é uma questão longa E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra A Multa suspensão do dirigir Recolhimento da CNH E sujeito a prisão do condutor Essa é a alternativa correta Então vamos marcar a letra A Vocês leiam de novo a questão Pois é uma questão longa E memorize Essa questão São questões que sempre caem Nas provas dos DETRAN Vamos à próxima questão Questão 17 Até quantos anos de idade uma criança deve andar no banco traseiro? Letra A 5 anos Letra B 10 anos Letra C 6 anos Letra D 7 anos A alternativa correta é a letra Letra B 10 anos Então vamos marcar A letra B 10 anos Esta é a idade Que uma criança deve andar no banco traseiro Menos de 10 anos não pode andar Só a partir de 10 anos Próxima questão Questão 18 A suspensão do dirigir ocorre quando? Letra A Quando cometer qualquer infração gravíssima Letra B Quando atingir 20 pontos por infração em 12 meses Letra C Somente quando bebê ao dirigir E letra D Quando a carteira for caçada Veja a questão e marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra B Quando atingir 20 pontos por infração em 12 meses Então vamos marcar a letra B E vamos voltar aqui a questão A suspensão do direito de dirigir ocorre quando? Letra B A alternativa correta Quando atingir 20 pontos Por infração em 12 meses Então aqui 12 meses Vamos à próxima questão Questão 19 Quando alguém deseja interromper a via pública Depende de Letra A Autorização do prefeito municipal Letra B Autorização do DETRAN Letra C Autorização do DER E letra D Prévia autorização da autoridade de trânsito A alternativa correta é a letra Letra D Prévia autorização da autoridade de trânsito Então vamos marcar a letra D Que é a alternativa correta Quando alguém deseja interromper a via pública Depende de Prévia autorização da autoridade de trânsito Vamos à próxima questão Questão 20 De acordo com a sinalização horizontal Uma linha divisória na faixa de trânsito Pintada na cor branca Letra A Separa fluxo de trânsito De vários sentidos Letra B Separa fluxo de trânsito De sentidos duplo Letra C Separa fluxo de trânsito De sentidos à esquerda E letra D Separa fluxo de trânsito De mesmo sentido Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra D Separa fluxo de trânsito De mesmo sentido Então vamos voltar à questão E vamos marcar A letra D Veja que A linha divisória Da faixa de trânsito Pintada É na cor branca Sendo cor branca Marcar aqui Sublinhar Separa fluxo de trânsito No mesmo sentido Então Vou sublinhar No mesmo sentido É a cor branca Vamos à próxima questão Questão 21 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro Uma linha amarela Pintada junto à calçada Significa Letra A Permitido estacionar Letra B Proibido estacionar Letra C Estacionamento é oblíquo E letra D O estacionamento é paralelo Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito Alternativa correta É a letra B Proibido estacionar Então vamos marcar A letra B Proibido estacionar É a letra B Alternativa correta Que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro Uma linha amarela Pintada junto à calçada Significa Proibido estacionar É uma linha Só para gravar Amarela Pintada junto à calçada Vamos à próxima questão Questão 22 Qual é a posição correta Para estacionar Uma motocicleta Em relação à calçada Letra A Perpendicular Ao alinhamento da calçada Letra B Paralelo A guia da calçada Letra C A mais de 50 centímetros Da guia da calçada E letra D Oblíquo Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra A Perpendicular Ao alinhamento da calçada Então vamos Marcar a letra A Qual é a posição correta Para estacionar Uma motocicleta Em relação à calçada Letra A Perpendicular Ao alinhamento da calçada Vamos à próxima Questão 23 É comum existir Aglomeração Filas De veículos Em frente às escolas Devido à imprudência Dos motoristas Pais dos alunos Que param os seus veículos Em fila dupla Para o embarque E desembarque dos alunos Esta ação Causa o risco E atraso no trânsito Esta atitude deve ser Letra A Imitada Pois todos fazem assim Letra B Ironizada Pois eles não sabem O que fazem Letra C Evitada Por ser uma infração De trânsito E letra D Considerada normal Veja a questão Pode pausar o vídeo Que é uma questão longa E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra C É evitada Por ser uma infração De trânsito Então vamos marcar A letra Letra C Alternativa correta Liam bem a questão Para memorizar E vamos à próxima questão Questão 24 Bons exemplos Deve ser seguido No trânsito Quem deve No trânsito Quem deve dar Bons exemplos Letra A Os motoristas Letra B Os pedestres Letra C Os ciclistas E letra D Todos os usuários Das vias A alternativa correta É a letra Letra D Todos os usuários Das vias Então vamos marcar A letra D Essa é uma questão fácil São bons exemplos Que devem ser seguidos No trânsito Quem deve dar bons exemplos Todos os usuários Das vias Vamos à próxima questão Questão 25 É comum ocorrer Acidente de trânsito Com vítimas Diante desta situação Qual é a nossa Obrigação legal Em relação à prestação De socorro Às vítimas de acidentes Letra A É a obrigação De todos os pedestres Socorrer às vítimas Letra B É a obrigação De todos prestarem socorro Somente aos pedestres Letra C É a obrigação De todos prestarem socorro Às vítimas Desde que não haja risco Para quem socorra E letra D É a obrigação É somente Dos órgãos de trânsito Veja a questão E vamos Ao gabarito A alternativa correta É a letra C É a obrigação De todos Prestarem socorro Às vítimas Desde que não haja risco Para quem socorre Então vamos marcar A letra C Que é a alternativa correta E leiam bem a questão E leiam também a alternativa E memorizem A alternativa correta É a letra C Próxima questão Questão 26 Ao atender uma vítima De acidente comparada Cardiorrespiratória Qual a sequência correta Das ações Letra A Fazer duas respirações Seguidas de 30 massagens Cardíacas Por 5 sessões Completas Letra B Fazer duas respirações Seguidas de 15 massagens Cardíacas Por 4 sessões Completas Letra C Fazer uma respiração Seguida de 30 massagens Cardíacas Por 5 sessões Completas E letra D Fazer 5 respirações Seguidas de 10 massagens Cardíacas Por 10 sessões Completas Veja a questão Pode pausar o vídeo Para mais tempo E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra A Fazer duas respirações Seguidas de 30 massagens Cardíacas Por 5 sessões Completas Então vamos marcar A letra A Que é a alternativa Correta E leiam a questão Novamente E a alternativa também Pois é É uma questão Que sempre cai Nas provas do DETRAN Vamos a próxima questão Questão 27 Qual a ordem ideal Dos procedimentos No local dos acidentes Letra A Primeiro atender as vítimas Depois sinalizar o local Letra B Primeiro atender as vítimas Depois sinalizar o local E após chamar o resgate Letra C Primeiro atender as vítimas Depois sinalizar o local E depois se evadir do local E letra D E letra D Primeiro sinalizar o local Acionar o socorro E socorrer as vítimas A alternativa correta É a letra Letra D Primeiro sinalizar o local Acionar o socorro E socorrer as vítimas A alternativa correta É a letra D E vamos à próxima questão Vamos voltar aqui um pouco Para vocês lerem A ordem Ideal Dos procedimentos No local de acidentes É a letra B Primeiro sinalizar o local Acionar o socorro E por último socorrer as vítimas Próxima questão Questão 28 Quando uma vítima apresentar Fraturas expostas Com sangramento Deve-se Letra A Estancar a hemorragia Imobilizar a parte fraturada Com algo rígido Enfachado junto ao membro Letra B Imobilizar a parte fraturada Depois de estancar A hemorragia Letra C Colocar gelo na fratura E letra D Colocar o urso quebrado No lugar imediatamente Veja a questão E marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra A Estancar a hemorragia Imobilizar a parte fraturada Com algo rígido Enfachado junto ao membro Então vamos voltar A questão E vamos marcar a letra A A alternativa correta É a letra A Quando a vítima apresentar Fraturas expostas Marcar aqui Fraturas expostas Com sangramento Lembra que vai Sangramento Então a alternativa correta É a letra A Vamos à próxima questão Questão 29 Após chegar ao local De um acidente A polícia constatou Que um veículo Havia se partido ao meio E também teria derrubado Um posto na rede elétrica No local havia Uma placa de R19 Regulamentando A velocidade máxima Em 40 km por hora Neste caso pode-se concluir Que a causa do acidente Foi Letra A Imprudência e atenção Letra B Imprudência e excesso De velocidade Letra C Negligência e imperícia Letra D Andar em velocidade Abaixo da permitida Veja a questão Podem pausar o vídeo E marquem uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra B Imprudência e o excesso De velocidade Então vamos marcar A letra B Veja a questão de novo Para não Para memorizá-la melhor E a alternativa correta É a imprudência E o excesso De velocidade E vamos A próxima questão Questão 30 E a última questão De simulado Como todos podem ajudar A evitar novos acidentes No local que existe Acidente de trânsito Letra A Sinalizando corretamente O local Colocando triângulo A uma distância De no mínimo 30 metros Antes do local Do acidente Letra B C E ceder sempre O seu direito Para os outros Letra C Fazer aulas de direção Para reforçar os reflexos No trânsito E letra D Deixar para Que as autoridades Decidam o que fazer Veja a questão E analise As alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra A Sinalizando corretamente O local Colocando o triângulo A uma distância De no mínimo 30 metros Antes do local Do acidente Aqui ficou antes do local Do acidente Então vamos Marcar a letra A Marcar a letra A Que é a alternativa Correta Aqui terminamos Mais um simulado Do Detran Essas questões Foram questões Que sempre caem Em todas as provas Do país Gravem ela Pode rever várias vezes Esse vídeo Para memorizar Essas questões Pois com certeza Vão cair Algumas delas E aqui Ficam Este aviso Que vocês Vejam sempre Novamente O vídeo Para memorizá-la De gravar Estas questões Fique com Deus E até o próximo vídeo Sempre estou Fazendo Postando vídeo Sempre às 12 horas Todos os dias Até lá A todos Pessoal Para se inscrever No canal É só clicar Aqui Obrigado E fique Todos com Deus E se inscrever